Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu tô indo aqui em três locadoras, grandes locadoras, saber preço de aluguel. E mesmo, calma, mesmo você que tem o carro, tem o carro próprio, não me interessa. Interessa sim, que você pode bater o seu carro e precisar de um carro alugado. Então eu tô indo nas locadoras saber qual que precisa ter nome limpo. Tem locadoras que precisam ter nome limpo, tem outras que não. Então, quilometragem mensal, valores como motorista de aplicativo, franquia, se bater, quanto que você paga, se roubarem, quanto que você paga. Eu vou trazer todas as informações possíveis e aí você vai saber qual é a melhor locadora pra alocar o seu veículo, tá gente? Vou aqui na Movida, na Unidas e na Localiza, Zarp, né? Nas três. Já estou aqui também com o meu caderninho, então eu vou entrar em cada uma, perguntando tudo pra vocês, trazendo tudo mastigado. Vou trazer também o carro da categoria mais barato possível, né? E aí vai ser mais barato calção, vai ser mais barato franquia, mensal, tudo do mais barato de cada locadora, tá? Lembrando que isso aqui não é patrocínio de nenhuma, até porque quando a gente tem patrocínio a gente só pode falar de um alocador. E aqui eu vou falar das três, vou entrar nas três e vou trazer esse conteúdo pra vocês aqui. Eu acho que vai ser bem, vai agregar bastante, gente. Muita gente me pergunta, Rafael, qual carro que eu devo comprar? Quero financiar um carro, quero virar um motorista de aplicativo. Eu sempre falo, não sou eu, muita gente. Aluga um carro por um mês, testa, pô, gostei de ser motorista, porque tem trânsito, tem passageiro chato, tem tudo isso, gente. Não é mil maravilhas aqui, não. Mas se você não gostar de ser motorista de aplicativo, você devolveu o carro. Agora, se você, na empolgação, quer entrar como motorista, faz um carnezão, 48 prestação e depois, pô, não gostei. Amigo, já era. Então, é legal esse vídeo também pra essa galera que pensa em ser motorista de aplicativo. Eu vou trazer aqui todos os caminhos pra vocês, tá bom? Pra quem não me conhece também, eu sou Rafael Araújo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou motorista na cidade do Rio de Janeiro. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos. Aqui eu tô sempre tentando ajudar você a melhorar o seu faturamento, tá bom? Então, partiu pra primeiro e já volto aí. Lembrando, existe uma forma de alugar com o quilômetro livre. Eu vou falar pra vocês também no final do vídeo. Só que tem um risco. E é preciso falar isso pra vocês. Eu vou falar do risco também. Como funciona, tá bom? Pessoal, tô chegando aqui na movida agora. Olha aí, ó. Tô aqui com meu caderninho. Vamos lá colher essas informações aqui pra vocês aí que tem essa dúvida, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Não sei se eles acham, mas eles não vão deixar filmar, né? Mais ou menos aqui, ó. Mas até eu perguntar ali pra pessoa, ela não vai deixar filmar. Daqui a pouco eu volto. Vamos lá, pessoal. Vou falar aqui um pouco da movida. E lembrando que no final também eu vou trazer aqui qual que eu acho mais interessante. Mas vocês também vão estar com essas contas de vocês aí. E aí vocês vão fazer essas contas aí. O que vocês acham melhor, tá bom? O carro alugado vai ser por 30 dias. Sempre fazer por 30 dias é mais barato do que fazer semanal ou quinzenal. Então, todas as contas vão ser em cima de 30 dias. Valor do carro mais barato, Quid ou Mobi? R$2.479,87. Então, dividido por 30, vai dar uma diária aqui de 82,66. Quilômetro rodado. Quantos quilômetros você tem direito a rodar? Aqui na movida, 5 mil quilômetros. Tem outras que vai ser 6 mil. Então, já vai anotando essas informações. Dividido por 30, 166 quilômetros por dia você tem direito a rodar. Se passar essa quilômetragem, 0,35 centavos o quilômetro excedente. É excedente? É isso aí. Calção, R$500,00. Você vai precisar ter um cartão, um limite disponível de R$500,00 por calção. Caso de batida, não foi PT, foi apenas uma batida forte, você vai pagar R$2.000,00 de franquia. Se der um PT ou roubarem seu carro, você vai pagar R$6.000,00. Então, tem que levar isso muito em consideração. E o principal aqui na movida, você vai precisar ter nome limpo. Se você não tem nome limpo, nem adianta vir até a movida, tá bom? Agora eu vou para Unidas ou localizou ver aqui qual que fica mais perto e trazer essas informações para vocês também, tá bom? Daqui a pouco eu volto aí. Fala, pessoal. Agora eu estou aqui na Unidas. Ó, parei aqui rapidinho. Vou pegar essas informações aqui para vocês, tá bom? Pessoal, prontinho. Já peguei aqui as informações, só que eu vou precisar parar em outro lugar para passar para vocês. Porque aqui eu não consigo ficar parado, tá bom? Já volto aí. Prontinho, pessoal. Estou com as respostas aqui da Unidas. Lembrando que sempre 30 dias, tá? A locação 30 dias como motorista de aplicativo. Então, vamos lá. Valor do carro. Argo, Gol e Uno, tá? A categoria mais barata deles. Valor mensal R$2.199,00. Dividido por 30, 73,33 a diária. Quilômetro rodado, 6 mil quilômetros. Dividido por 30, 200 km por dia. Você já viu aqui que já mudou do primeiro o valor e o km. Então, faça essas contas, tá bom, gente? Batida, normal, sem CPT, R$2.500,00 de franquia. Bateu, deu PT, roubaram. R$5.000,00 que você vai pagar na Unidas. E precisa ter nome limpo, tá bom? Então, movida e Unidas, você precisa ter nome limpo. Agora, vou pra última aqui, que é a Localiza. Anota tudo direitinho, tá bom? Já volto. Fala, pessoal. Tô chegando aqui no Carrefour da Barra, onde a Zarp Localiza. Aqui, ó, você pode ver? É a Localiza. Mas a Zarp, ela tá aqui dentro. Então, eu vou ali e vou mostrar pra vocês. Vai lá na Zarp, tá bom? Aí, pessoal. Tô chegando aqui na Zarp agora, ó. Nossa última. Já, já eu mostro pra vocês qual ficou a melhor opção pra alugar o carro pra motorista de aplicativo. Tá bom? Vamos lá. Antes de falar da Zarp aqui, também quero dar um recado pra vocês. Já que pensem em comprar o carro de vocês, né? O seu carro próprio. Bennett Veículo, gente. É uma loja aí com mais de 10 anos no mercado. É a parceira aqui do canal e tem condições diferenciadas pra motorista de aplicativo. Entrada facilitadíssima. Primeira parcela pra 90 dias. E o principal deles é que você consegue incluir o GNV no financiamento do seu carro. Então, você mata uma coisa só. E sábado agora eu vou estar presente na loja. Então, se você quiser colar pra me conhecer e tomar um café comigo, vai ser um prazer. E quem sabe eu ajudar você a escolher o seu carro, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Pronto pras contas aí. A Zarp é um pouco diferente, mas no final eu vou conseguir trazer pra vocês aqui mensal também. Diferente porque eles alugam semanal. Mas eu fiz essas contas aqui no mês e vocês vão entender. Então, vamos lá. Valor do carro. É Uno Mob Kwid, tá? A semana é R$ 492,82. Vai estar dando uma diária aí de R$ 70,40. Vezes quatro, vai estar dando R$ 1.971. Só que lembra, tem mais duas diárias pra gente fazer 30 dias. Duas diárias de R$ 70,40 que vai estar dando R$ 2.112,08. Então, esse é o valor de 30 dias desse carro locado na Zarp. Esses valores são com o seu cartão próprio. Mas na Zarp você pode ter restrição no nome. E aí você vai chegar lá com uma pessoa que tem um cartão. No caso, chamado cartão de terceiro. Essa pessoa tem que estar presente. Não adianta você só pegar o cartão da sua mãe e lá alugar um carro. Não. A sua mãe tem que estar presente, tá? E o valor muda um pouco. A semana com o cartão de terceiro, né? Ela vai ficar R$ 510,31. A diária vai pra R$ 72,90. Em quatro semanas, R$ 2.041. Mais duas diárias que eu falei pra vocês pra fechar os 30 dias. Vai estar dando R$ 2.186,00. Mesmo com o cartão de terceiro, tá mais barato do que todas as outras. Tá bom? Então é bem interessante falar isso. Então vamos lá. Quilômetro rodado, 6 mil quilômetros. Como eu falei pra vocês, o calção é a mesma coisa. Calção no seu cartão próprio é R$ 1.478,00. Você vê que já é um calção mais alto do que as outras. Mas tem uma coisa muito boa aqui. E no cartão de terceiro, vai pra R$ 1.530,00, tá? Muda também. Batida, R$ 2.300,00. Se não for PT, uma batida, uma colisão, R$ 2.300,00. Agora vamos lá. Aqui que eu achei o pulo do gato. Em caso de PT e roubo. Eu vou explicar bem pra vocês. Em caso de PT, R$ 3.000,00. Só aí já tá mais barato que as outras. Mas em caso de roubo, presta bem atenção no que eu vou falar. Em caso de roubo, se você comunicar esse roubo em até duas horas do ocorrido, você ganha 50% de desconto na sua franquia. Então você vai pagar R$ 1.500,00. Nas outras não tem isso, gente. Vai ser aqueles valores que eu falei pra vocês lá atrás. Então você vai tá pagando R$ 1.500,00. Então eu acho que você tem que levar isso em consideração, sim. Porque isso daqui é um risco que a gente corre muito grande em ser roubado o carro. E você poder pagar R$ 1.500,00, gente, é uma coisa muito boa. E também o nome com restrição que nas ARP você pode ter. Apesar deles fazerem uma pesquisa antes, gente, tá? Nome com restrição. Mas se você já teve algum problema com a locação deles, se teu nome tá lá com a restrição na locação, você não vai conseguir alugar novamente, né? As ARP hoje tá com a vantagem melhor. Depois você vai pra Unidas. E por último, a Movida. Se você pegar todas essas contas aí que eu mostrei pra vocês, anotar, você vai ver bem o que eu tô falando. Então vamos lá, pessoal. Agora aquela parte mais importante aqui, que tem um risco também de você alocar com quilômetro livre, tá? Toda vez que você chegar em uma locadora, ninguém vai te perguntar o que você vai fazer com o carro. Se você vai viajar, se você vai ser motorista de aplicativo, se vai deixar o carro na garagem parado, ninguém vai te perguntar absolutamente nada. Você vai ter que alocar um carro de, no máximo, até 27 dias. Não consegue alocar por um mês. 27 dias, você vai pegar um carro com quilômetro livre e vai rodar à vontade. Só que se eles descobrirem que você tá rodando como motorista de aplicativo, de você bater o carro ou de roubarem o carro, você não tem essas franquias. Você vai ter que pagar, vai ser consertado por conta própria, né? No caso, ou você vai ter que consertar fora, ou se te roubarem, você vai ter que pagar o valor do carro da tabela FIP. Não entra aqui, se roubarem, você vai pagar 5 mil, 6 mil ou 1.500. Não, não vai acontecer isso. Então, é um risco que você corre e esse risco é totalmente seu. Você tem um quilômetro livre, sim, mas se baterem, você vai ter que pagar o valor do bem do carro, na tabela FIP. Então, é muito importante passar isso aqui pra vocês. Vocês podem ir lá alocar com quilômetro livre, mas pode acontecer isso, tá bom, gente? É um vídeo que, assim, eu acho que vocês conseguem ter uma noção real em relação a carro locado. Eu estive aqui, fui em uma, fui em outra, fui nas três maiores aqui. pra trazer esse conteúdo pra vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado, que em algum momento possa te ajudar, mesmo se você pensa em alocar um carro, ou se bater o carro próprio lá e alocar um carro pra você trabalhar enquanto o seu carro tá consertando, esse tipo de coisa, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não é inscrito, também já se inscreve no canal. Grande abraço, boa sorte e boas corridas, beleza? Tamo junto, valeu! Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri